Oi, 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 minhas amigas lindas! O vídeo de hoje vai ser aqui no Carrefour, tá? Depois de uma semana, duas semanas sem eu gravar vídeos no Carrefour, hoje estou aqui de volta, tá? Vamos ver como é que tá os preços das plantinhas? Hoje, sexta-feira, quase entrando a primavera. Vamos ver, dois e quarenta e nove, as suculentas pequenas, mas tem muita variedade, amigas, o Carrefour, o Carrefour, ele investiu de uma maneira assim nas suculentas, muito linda, maravilha mesmo, viu? Vários seduns, tá? Vários tipos de suculenta, dois e quarenta e nove, os cápitos, tá? As mamilárias, dá uma florzinha linda, olha aqui! Estão falando de florzinha linda e dá uma olhada, que linda! A orelhinha de níquel, o cacto amendoim, olha que lindo! Tem vários, 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 orelhinha de níquel, muito lindo, dá pra você formar um vaso lindo, lindo, tá? Tá na sua casa, muitas variações, tá, amigas? Só dois e quarenta e nove o potinho, tá? Lindo! Amigas, amigas, as orquídeas vanda, dá uma olhada nisso! Como ela tá no alto, eu vou puxar pra vocês verem, tá? As orquídeas vandas. É o meu sonho de consumo, eu sempre falo, é uma orquídea vanda. Vamos ver o valor? Eu penso que está aqui o valor, olha. Eu penso que o valor está aqui, bem alto. Cento e trinta e quatro, olha, abaixou. Estava cento e cinquenta, cento e trinta e quatro, e um pouquinho, e você leva uma vanda dessa linda, linda, de espetáculo pra sua casa. Amigas, se você gostou, inscreva-se no meu canal, deixa seu joinha pra mim, que é muito importante, e assista meu vídeo inteirinho, tá? Um beijo no teu coração, e vamos continuar, amigas. Orquídea vanda, olha o espetáculo, olha. Show, hein? Carrefour, aqui em Santo André, hoje, sexta-feira. O mundo das plantas suculentas, tudo que é plantinha, você vem aqui, que você vai encontrar, amigas. Muitas suculentas lindas, muitas orquídeas lindas, viu? Amigas, dá uma olhada nesse lado, são buquês pro esposo dar de presente, né? Pra esposa, pra você colocar num vaso na sua casa. Esses são buquês, estão quanto mesmo, amigas? Dezenove e noventa e nove? Dezenove e noventa e nove, tá? Essa parte aqui dos buquês, olha, que show. Eu amei esse aqui, achei lindo demais. Esse, perfeito. Esse aqui, então, é um show lindo, tá? Os buquês. E aqui são os pacotes de rosa, pro marido dar pra esposa, de presente, né? O namorado, pra namorada. Quanto que tá mesmo as rosas, amigas? Dez e quarenta e nove. Dez e quarenta e nove as rosas. Olha que lindo. Pra você enfeitar um vaso na sua mesa. Que show, viu? Agora tem esses menorzinhos aqui, ó. Esses menorzinhos, né? São maços. E tá sete e quarenta e nove. Tá? Esse aqui tá com o preço mais fácil, né? Aqui você esquece o maço. Escolhe o maço que você queira. Olha que show. Aqui no Carrefour, em Santo André. Pé da Pirelli. Amei, amei. E olha o preço. O preço tá dez, né? Vou falar sério. E você compra aí, põe o enfeite na sua casa. No vaso, onde você achar melhor. É isso aí, amigas. Rosas do deserto. Tá pouquinhas, amiga. Só tem quatro rosas do deserto. Tá no final. Tá vinte e quatro e noventa e nove. Olha que tom dessa rosa. Que lindo. Essa rosa do deserto. Que maravilhosa. Só tem essas quatro, amigas. Antúrio, nove e noventa e nove. Amigas, olha o que eu achei aqui. Que maravilha. Que maravilhão. O lírio, dezoito e noventa e nove. Flor, lírio, after. Dá uma olhada nisso. Que coisa mais linda. Mas esse vaso todo aqui. Olha, amigas. Olha. Tá vendo esse vaso todo? Custa dezoito e noventa e nove. Dá uma olhada. Que show, amigas. Que lindo. Tem um desse. É maravilhoso. Olha lá. Olha isso aqui. Tá com botões. Olha. Dezoito e noventa e nove. Olha que lindo. Lindo, 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 amigas. Show. Dá uma olhada, minhas queridas. Que planta linda é essa. Olha. Branquinha. É a flor tulipa. Dez e trinta e nove. Show, hein? Olha aqui. Melissa. Vinte e quatro e noventa e nove. Ervas. Sálvia. Olha aqui. A sálvia. Muito bom pro esôfago. Pra você colocar no chá. Que é maravilhoso isso aí. Nossa. Amigas, comprei duas minhas aléias. Tá? Olha aqui. Sete e noventa e oito. Comprei uma vermelha e uma cor de rosa. Lindas, hein? Aqui no carré e oito. Certo? Aí. Foi de ensino. E aí. E aí.